Olá meus queridos amigos, eu hoje venho falar sobre como é que nós podemos experienciar alegria nas nossas vidas, como é que nós podemos experienciar alegria em nós e hoje temos vestido amarelo porque tem a ver com alegria e para começar eu acho que não são só os óleos para nos ajudar com alegria que nos vão ajudar a trazer alegria, mas são os óleos para a proteção se nós sentimos protegidos já nos sentimos com mais segurança e mais confiança para sermos nós próprios e também para vivenciar alegria e falo no hangar, na mulaleuca, no clove, são ótimos óleos para nos dar segurança e proteção depois os óleos essenciais para nos enraizar, se nós estamos mais no momento presente, se estamos mais como direi, mais a vivenciar no nosso corpo, conscientes do nosso corpo e não aqui na mente, não é? estamos aqui no momento presente, no agora, também conseguimos reparar mais na alegria que existe na nossa vida então, tenho aqui vários óleos que nos ajudam a rezar, como o Balance, o Arbovitae, a Mirra, o Frankincense, o Vetiver normalmente são óleos de árvores, não é? o Balance é uma mistura da Duterra, que também nos ajuda a equilibrar as emoções depois, óleos para relaxar, como o Lavanda, como o Serenity quando também nos sentimos mais relaxados, também estamos mais em sintonia com a energia positiva da alegria o Whisper, também, o óleo da mulher, do perfume, que nos ajuda a sermos, a estarmos conectadas a nós mulheres com a nossa feminilidade, também vai ajudar com a alegria depois temos os óleos da confiança, a Cássia a Cássia, que nos ajuda a não ter medo de estar no centro das atenções e, se vocês acham que isso não faz parte de vós lamento dizer, mas faz é assim, eu não estou a dizer que não podem ser introvertidos porque eu também tenho essa minha parte introvertida mas sei que, quando me limito a não querer ser o centro das atenções é porque tenho medo de me expressar isto são medos portanto, a Cássia vai-nos ajudar a... a não ter vergonha de nos mostrarmos de nos mostrarmos, de nos expressarmos as crianças não têm vergonha só se já estão com algumas crenças, não é, dentro delas que as faz ser assim e também não estou a dizer que cada pessoa tem o seu efeito e o tem... pronto, isso é normal, não é? nós somos todos diferentes, mas é preciso ter atenção se não está aqui um medo presente que não nos faz estar no centro das atenções basicamente é isso pronto, e falando dos olhos da confiança também temos o Spermint temos a Bergamata, que eu já vou falar olhos da confiança também nos ajudam a resgatar a alegria e o bom humor o Peppermint também eu estou a falar destes olhos todos porque os olhos considerados da alegria são os cítricos mas já vamos lá chegar o Peppermint o Peppermint é ótimo para nos dar entusiasmo para dar foco para sermos mais assertivos para termos coragem de... mais coragem para lidar com os nossos desafios o Ylang Ylang pronto, eu estive a ver aqui a roda peixe, isto está muito clarinho, não se vê mas pronto, é a roda das emoções e aqui na alegria posso ver, aqui na alegria temos o Ylang Ylang, que por acaso é o primeiro já vou falar sobre ele temos o Sheer, Elevation, Citrus Bliss, Tangerine, Wild Orange Spike Nard, Peppermint, Red Mandarin, Sunny, Citrus basicamente são óleos cítricos mas tem aqui, por exemplo, o Ylang Ylang, que é floral e porquê que ele está aqui? muito fácil, não é, é muito fácil de perceber quem já está em contato com os óleos essenciais e suas propriedades este óleo essencial, o Ylang Ylang vai nos ajudar a estar conectados com a nossa criança interior e se nós formos a ver todas as propriedades dos cítricos faz-nos estar conectados com a nossa criança interior porquê? a nossa criança interior quer brincar, quer ser ela própria quer se expressar, quer viver as coisas boas da vida e então o Ylang Ylang vai nos ajudar nisso mesmo a viver a nossa criança interior a libertar as emoções negativas e agora, passando já, não é, aos óleos que nos ajudam a elevar o nosso humor a viver a alegria são os cítricos todos os cítricos nos ajudam com isso e eu vou falar resumidamente cada um deles porque depois o vídeo ia se tornar muito comprido isso cá já está a se tornar um bocadinho comprido mas que eu irei falar depois sobre cada um nos próximos vídeos então, temos aqui o limão o limão já falei sobre ele e o limão ajuda-nos a libertar alguns medos como de ser burros e a estarmos mais conectados com a nossa luz interior a sermos nós próprios tanto que nós dizemos que o limão é a luz num frasquinho é um sol num frasquinho depois temos temos aqui óleos individuais temos a limão que ajuda a eliminar a apatia e a ganhar esperança a lidar com os desafios da vida temos a tangerina a tangerina alia-nos à nossa criatividade e a nossa criatividade vai nos trazer também alegria isto é muito importante quando nós estamos a vivenciar a vida com mais criatividade temos mais força também e estamos mais abertos para viver em alegria depois temos o Aldorans o Aldorans é o óleo essencial da abundância em que nos faz viver todas as riquezas da vida todos os sentimentos positivos que nos ajuda a retirar aqui os véus para abrir-nos para ver a vida as coisas boas da vida seja a riqueza seja a alegria seja o prazer ele convida-nos a vivenciar a vida com mais prosperidade sobre todas as coisas boas da vida portanto também é ótimo para elevar o nosso humor depois temos aqui vou falar aqui de 3 3 não, 4 óleos que são sinergias criadas pela Duterra e o que é que isto quer dizer? são cada óleo essencial tem uma mistura de óleos essenciais e a Duterra criou de forma estudada para nos ajudar com determinada solução que nós desejamos ter na nossa vida então o descer o descer ajuda mesmo isso é o descer ajuda-nos a vivenciar a alegria ele resgata a alegria cá em nós portanto este é ótimo temos aqui a bergamota a bergamota ajuda-nos a aceitar como nós somos ajuda-nos a a ter amor por nós próprios de forma incondicional e ajuda-nos a a ter confiança em nós próprios portanto este óleo também vai nos ajudar a resgatar a alegria e todos eles os cítricos têm uma vibração aliada à alegria portanto vocês podem utilizar todos estes óleos em blendas não é? para usar topicamente e também no difusor a nível aromático é a melhor forma de nós transformarmos as nossas emoções depois temos o citrus bliss que traz cor e imaginação às nossas vidas também é maravilhoso e tem um cheirinho espetacular ai adoro adoro ai é tão bom tão bom tão bom mesmo adoro depois temos aqui o elevation o elevation é uma mistura ótima para nos resgatar do fundo do poço para libertar as energias negativas e elevar a nossa vibração e vai-nos elevar também a alegria portanto meus queridos amigos todo este conjunto de óleos aumenta os cítricos se vocês sentem-se tristes sem esperança em estados depressivos estes óleos vão-vos ajudar sem dúvida eu já senti isso na minha vida e continuo a sentir a experienciar as pessoas à minha volta também e começam a mudar a vida delas porque quando nós nos mantemos em energia mais elevada tudo muda para melhores portanto meus queridos amigos aqui vos deixo com mais esta partilha espero que tenham gostado e se gostarem se gostaram agradeço que coloquem um gosto no vídeo que subscrevam o canal para receberem mais vídeos meus partilhem comentem e até o próximo vídeo com muita alegria no coração e até o próximo vídeo tchau tchau